Oi, eu sou a Gisele Vieolin e aqui é o Endorfina Podcast. Foi no final de 2013, não, no finalzinho de 2013, que nós fizemos uma reunião lá na pipa mesmo, e eu lembro muito bem que a gente, não, ou a gente vai fazer isso, esse negócio acontecer, ou vamos deixar por aqui mesmo, é legal, é bacana, mas daí a gente optou por fazer. E por que isso? Porque não sei, não me lembro de onde veio essa oportunidade, mas nós tivemos essa ligação, alguma conexão com a, eu esqueci o nome da empresa que fazia essa organização antigamente da Trucking Field, dos... Ah, Latin Sports. Da Latin Sports, exatamente. Do Galvão, é. Do Galvão. Ele que fazia as provas da Trucking Field antigamente, e aí nós tivemos a oportunidade de participar, acho que em cinco ou seis etapas da Trucking Field. Com a Pink. Com a Pink. Ah, tá, é. Com o patrocínio, é... nos backdrops, em tudo, das seis etapas, e com o produto no kit, pra gente divulgar, então, a amostra de produto no kit e tal. E aí foi aí, foi nesse momento que nós decidimos realmente tocar pra frente, porque ia ter um investimento, e esse investimento foi um investimento próprio nosso, tanto de fazer, né, de ter o pagamento desse valor pra Latin Sports, e também pra fazer as amostras, né? Exato. Pra colocar no kit. E aí eu lembro até que a gente se planejou pra fazer tudo, fizemos não só as amostras do... pra ir no kit, mas também deixamos um estoque, porque eu falava, nossa, vai ser um maior boom de vendas, né? Vamos colocar na Trucking Field, e no dia seguinte o site vai bombar, porque a gente só tinha o site de vendas antigamente, né? Mas aí não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não vendeu nenhum a mais, vendeu dois, três na semana, indo na outra prova e vendia dois ou três. E não que isso foi ruim não participar da Trucking Field, eu acho que completamente não, porque várias pessoas falam, né? Ah, eu conheci numa prova da Trucking Field, então tem esse recall, né, de maca da época, e lógico, tudo que você faz pra maca é, de algum jeito, certo. É uma construção, exato. Uma construção. Uma construção, é. Mas a nossa expectativa não era essa, a nossa expectativa era a venda no final, né? Que não aconteceu, foi acontecer alguns meses depois, com uma... com a Debs, com o blog da Debs, que é uma... Eu não sei se você conhece ela ou não, mas na época ela tinha um perfil no Instagram, que era muito voltado pra... pra corrida, e a gente mandou um kit pra ela, ela postou, e aí sim o nosso site saiu do ar, né? Olha isso, cara. Foi assim, e foi no meio de 2013 que isso aconteceu, foi em julho de 2013. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal, e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. tchau, 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 tchau.